Olá pessoas, tudo certo? Bruno aqui da Audio Prime e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês uma solução muito massa para sonorizar o seu quarto ou o seu ambiente íntimo. Neste quarto, a gente pensou na seguinte solução, usar a televisão como fonte de áudio para que este áudio seja streamado e enviado para aquelas caixas de som que estão embutidas no forro de gesso. O bacana dessa solução é que ela é simples e fácil de gerenciar. É uma solução onde o equipamento está ligado através de um cabo HDMI na televisão e, como você pode ver, não tem amplificador visível. A ideia é pegar um amplificador discreto, pequeno, e colocá-lo aqui atrás da TV. Veja que esse espaço é bem fino e você consegue colocar esse amplificador que é bem pequenininho ali atrás. E, pelo fato de ele ter o HDMI SEC, você não precisa ter o controle dele também. Você pode fazer tudo pelo controle da televisão. Ligou a televisão, o equipamento liga automaticamente e o som já sai nas caixas de som. Perfeito! Um sistema fácil de gerenciar, que entrega bastante qualidade e amplifica ainda mais a sua experiência na hora de ouvir música, ver um show, ver um vídeo no YouTube, ver filme, enfim. Não é um home theater, é uma experiência de som ambiente com bastante qualidade. E eu quero mostrar para vocês como que isso funciona na prática. A gente está usando a televisão como fonte de áudio, o YouTube ligado com uma playlist aleatória. Esse áudio é transmitido pelo cabo HDMI. O amplificador recebe esse áudio, amplifica e, através dos fios de som, ele joga para as caixas, com os fios por cima do forro, alimentando aquelas duas caixas. Então, tu vê que é uma solução bem clean, que entrega bastante potência, bastante qualidade. Se eu quiser, depois eu aumento aqui o volume e fica bem alto mesmo. Mas a proposta é entregar um som de qualidade na cabeceira, onde fica aqui os espectadores bem tranquilos. Dentro ainda dessa proposta de um sistema de som ambiente fácil de gerenciar, tipo por Bluetooth, como é o caso desse equipamento, eu quero mostrar para vocês o banheiro e o closet. A gente fez uma solução totalmente independente. Outro amplificador, de outro modelo, para vocês verem que tem outras opções também para sonorizar esse tipo de espaço. Vem comigo. Aqui nesse banheiro, a gente está utilizando um amplificador de embutir no forro de gesso. Então, também você vai perceber que não tem a presença do amplificador aqui. Ele está escondido. E esse amplificador alimenta duas caixas de som. Aqui está no banheiro e aqui está no closet. Agora eu parei de forma muito fácil o celular com o amplificador via Bluetooth. Como ele está lá, oculto no forro de gesso, ele sempre vai estar em stand-by. A partir do momento que eu achar ele aqui no Bluetooth, ele já começa a tocar. Então, eu vou botar uma música para vocês verem a qualidade do som. Essa caixa está ligada no mesmo amplificador que está tocando uma outra caixa lá no closet, que eu vou mostrar para vocês também. Muitas pessoas nos perguntam se esse tipo de caixa de som pode ser instalada no banheiro também, ou se existe alguma caixa especial para isso. Não existe uma caixa especial para isso, tá? Até porque as partes importantes dela, os componentes eletrônicos, estão para o lado de dentro do forro, onde a umidade ou o vapor não vão chegar. Da mesma forma que as outras lâmpadas que estão instaladas aqui. certamente elas não são especiais para uso em banheiro. Então, vou mostrar o closet. Vem comigo. Som de qualidade, o que com certeza deixa a tua experiência de pós-banho, se arrumar para uma festa, para um encontro, muito mais agitado, já auto-astral o tempo todo. Muito legal. Se arrumar para ir para o trabalho, para encontrar os amigos. Outra experiência, né? Uma experiência elevada, inclusive, por conta de apenas uma caixinha de som, que já te entrega muita qualidade. A música presente no nosso dia a dia sempre nos entrega uma boa energia. Existem várias opções para sonorizar um quarto, um banheiro, um closet. Às vezes as pessoas optam até por criar um home theater dentro do próprio quarto. Mas aqui a ideia proposta pelo cliente era ter um som ambiente de qualidade. Um ambiente que ele possa ter um som imersivo, mas não necessariamente com a mesma experiência de um cinema. Mas que ele possa se deitar na cama ou sentar, ver um clipe no YouTube, ver um filme, um jogo de futebol, e ter boa experiência. E um dos fatores mais importantes que ele pediu é que fosse fácil de utilizar. Não que tivesse vários equipamentos e que fosse muito burocrático o gerenciamento disso. Então veja que é um amplificador pequeno instalado na parte de trás da TV. Ele provavelmente nunca mais vai ver esse equipamento por um bom tempo. Então ele também não precisa do próprio controle remoto do amplificador para ter esse tipo de controle. Ele consegue fazer tudo pelo celular, via Bluetooth. O fato do equipamento estar ligado à televisão pelo cabo HDMI 7, ele consegue estar fazendo que o único controle que ele vai utilizar é o da televisão. Para desligar, para ligar, aumentar o volume, trocar a mídia, simples de utilizar. E a ideia de trazer essa praticidade e facilidade de uso para o banheiro e para o closet foi levando a mesma ideia. Só que com a diferença de que não se faz necessário o uso de um cabo óptico, um cabo HDMI. é apenas o Bluetooth. Então a solução de um amplificador de embutir no forro de gesso foi uma alternativa barata e que ainda assim entrega muita qualidade. Deixa o ambiente mais clean, você não vê nenhum equipamento colocado numa bancada, nem visível. Apenas as caixas embutidas no forro de gesso. Trazendo bastante imersão, uma boa qualidade e como eu falei anteriormente, uma boa experiência. Você que está se arrumando para sair, para receber visita na sua casa, com aquela música aumentando o alto astral da família, é muito gostoso. Tudo que a gente faz ouvindo música é mais prazeroso. E eu tenho certeza que esse tipo de solução serve também no seu projeto. Obrigado por assistir até aqui e até mais.